Em Mateus capítulo 13, versículo 24, Mateus capítulo 13, versículo 24. Vamos ver uma palavra muito especial, diz assim, propôs-lhes outra parábola dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo, mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frotificou, apareceu também o joio. E os céus do pai de família, indo ter com ele, disseram, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente, porque tem então o joio. E ele disse, um inimigo é quem fez isso. E os céus disseram, queres, pois que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse, não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixa crescer ambos juntos, até a ceifa, até a colheita. E por ocasião da colheita, direis aos ceifeiros, colei primeiro o joio e a taio em molhos para o queimar, mas o trigo a juntai no meu celeiro. Aqui tem muitas revelações, principalmente da obra de Deus, no meio, vamos dizer assim, do ministério, dos obreiros, que às vezes aparece o joio. O que é o joio? Se você olhar o joio e o trigo, ele se parece, só que o joio parece mais bonito ainda. Ele parece até que tem mais vida que o trigo, só que ele não tem alimento nenhum, ele não dá alimento para ninguém. Ele não alimenta nada, de maneira alguma. Mas não é mensagem para nós agora. A mensagem é logo o início, no versículo segundo, quando diz, mas dormindo os homens, somos nós, irmão. Que às vezes dormimos e deixamos o inimigo entrar, entende? E semear alguma coisa no nosso coração. Semear uma doutrina falsa, semear um pessimismo, semear o medo, o pânico, o terror, entende? E nós deixamos que essa semente maligna entre no nosso coração. Então, o que o Espírito Santo fala? Vamos pegar aqui, Efésios, capítulo 5. Carta de Paulo ao Paulo de Éfesos. Vocês estão aí em Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Coríntios, Coríntios, Gálatas, Efésios. 5, 14. Ele diz assim para nós. Quando é que nós dormimos? Não é o sono reparador que todo mundo tem que dormir, né? Aquele horário sagrado, 6 horas, 7 horas, 8 horas. Tem gente que gosta de dormir um pouquinho mais, pode também, né? Tem gente que gosta de dormir, mas nem pode dormir um pouco mais. Mas não é esse sono. É esse sono que eu falo espiritual, porque nós não oramos, não buscamos a Deus. E nós ficamos entre os mortos. Por favor, não se ofenda. As pessoas que não nasceram de novo, que ainda não tomaram uma decisão por Cristo, elas estão na morte. Salário do pecado? É a morte. Todos os pecados, destituídos, foram na glória de Deus. Então, dentro do pecado de Adão, a morte passou a reinar. Quando nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós somos reconciliados com Deus. E nascemos de novo. É passamos da morte para a vida. Saímos da morte para a vida eterna, a própria vida de Deus. Mas, apesar disso, nós estamos no mundo. E às vezes deixamos as coisas entrarem, que não é o trigo que traz vida, alimento, entenda bem, traz sustento para a nossa vida. Nós começamos a nos alimentar do show, que não vai nos alimentar, que não vai nos trazer à vida. Explique melhor, pastor Jaime. Ensinamentos, coisas que vão entrando deste mundo, ideias que vão entrando e vão nos contaminando. Ele está dizendo, desperta, desperta tu que dormes. E às vezes nós deixamos. Eu dei uma mensagem há um tempo atrás, que quantas pessoas amanhecem, entendem, não estão buscando o pão, o alimento. Lembra da oração do Pai nosso, o pão? Nosso dia. Cada dia nos dá hoje. Todo dia você tem que buscar o pão. A pessoa dorme. E depois ela vai sentir fome. Mais do que fome, ela vai sentir fraqueza. E quando o inimigo vem, encontra aquela pessoa fraca, aquela pessoa dormindo, aquela pessoa desligada de Deus, e assusta aquela pessoa, amedronta aquela pessoa, apavora aquela pessoa, e desespera aquela pessoa. E Paulo vai dizer para nós assim, portanto, veja prudentemente como andais. Você tem buscado pão todo dia? Você tem comido pão todo dia? Você está abrindo a Bíblia e está lendo? Todos os dias você busca o pão? Você busca a Deus? Ora ao Senhor? Busca a Deus como deveria de buscar? Não só o pão, como eu dei hoje. Mateus capítulo 25. Vou voltar para Mateus. Capítulo 25. Você já teve Mateus, sabe onde fica? Agora é o capítulo 25. Então o reino dos céus será semelhante a dez virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E cinco delas eram prudentes, e cinco loucas. As loucas tomando suas lâmpadas não levaram azeite consigo. Quer dizer, o noivo, o esposo é de todas. Somos nós. Jesus é o noivo, a igreja é a noiva. Todos nós temos o mesmo Senhor. Todos nós temos o mesmo Salvador. Mas muitos não buscam, não levam azeite. Eles não oram, não buscam a Deus, não estão se consagrando. E quando vem uma luta, o inimigo consegue entrar. Ser meio desânimo no coração, ser meio pânico no coração. Por quê? Porque a pessoa não está ligada com Deus. Ela não comeu o pão. Ela não se alimentou da palavra de Deus. Ela não recebeu azeite sobre a sua cabeça. Quando é que eu consigo esse azeite? Na oração. Naquela comunhão com Deus. Naquela busca com Deus. Naquele envolvimento. Isso tem que ser feito todos os dias. Todos os dias devemos nos alimentar. Nós não devemos ter jejum da palavra de Deus. Às vezes a gente passa dias e dias de jejum. Muita gente faz jejum do alimento. Bem, não vou entrar nesse detalhe. Jejum assim, a gente fica 12 horas, 14 horas. Nem pelo espírito, pelo físico, né? Não vou entrar nesse método que não é minha área. Não posso nem opinar que posso falar aqui besteira, né? Não vou entrar nessa área, não. O que eu estou falando é que nós não podemos ter o jejum da palavra de Deus. E tem muita gente que tem. Assim como pessoas azeite fanática, fica no jejum do alimento e de vários dias sem Deus mandar, achando que aquilo está agradando a Deus. Fica até uma semana e acaba ficando até doente e tudo. Outra pessoa faz jejum da palavra de Deus. Não, a palavra de Deus nós temos que nos alimentar dela todos os dias. Porque senão vamos ficar fracos e vamos dormir. E dormindo vem o inimigo e vai plantar a semente errada no nosso coração. Vai trazer alguma coisa que depois vai nos trazer desespero. Vamos voltar na Bíblia. Agora vamos lá para Isaías 52. Isso eu estou dando nos outros curtos. Isaías 52. Desperta. Desperta. Acorda, cristão. Temos que acordar. Veste-te da tua fortaleza. Eu brinco que fortaleza não é só a capital do Ceará, não. Fortaleza, para nós, são aquelas palavras, aquelas revelações que Deus traz, que trazem segurança para você. Que mesmo quando vem uma luta, mesmo quando vem uma adversidade, você não perde a paz. Você não entra em desespero diante de um diagnóstico de uma doença grave. Você não perde a sua paz diante de uma crise familiar. As pessoas acham até que você é acomodada. Que você é muito descansado. Não é, não. É que você está ligado com Deus. Você está o quê? Você está fortalecido no Senhor, na força do seu poder. Você está vestido de fortaleza. E o mundo tem que ver isso. O diabo quer ver você apavorado. O diabo quer ver você inseguro. Por isso ele faz você não buscar o pão. Você não se alimenta como tinha que se alimentar. Ele não deixa você buscar o óleo, o azeite, como você deveria de buscar. Porque aí você se torna uma pessoa forte. Mas aí você fica fraco e fica dormindo. E ele vem, então, ser meio desespero no seu coração. E você esquece que Deus é Deus. Sim, é um câncer. Mas ele é Deus para mudar aquela história. Ele é Deus para fazer o impossível se tornar possível. Ele é Deus para mudar aquela situação conjugal. Aquela situação familiar. Ele é Deus para reverter qualquer situação. Nós esquecemos. Então, nós temos que despertar, acordar e buscar essas vestes. Essas revelações de Deus. Eu citei em um dos cultos, para não ficar só a mesma mensagem. Que Davi, quando os filhos teus, está segundo o livro de Samuel, capítulo 5, versículo 17. Eu vou ler com vocês. Ouvindo, pois, os filhos teus, que haviam ungido Davi, rei, sobre Israel, todos os filhos teus subiram em busca de Davi. O que, ouvindo Davi, fez o quê? Desceu a fortaleza. É o que temos que fazer. Entenda? Temos que ter esse lugar. Onde nos refugiamos, quando somos atacados pelo inimigo. Quando somos atacados pelo mal, nós nos refugiamos ali. Então, ninguém vai ver você em desespero. Ninguém vai entender, até muitos não vão entender, por que você está tão calmo, tão tranquilo, sabendo da sua situação. Você está vestido de fortaleza. Aí, eu fui para o Salmo 18. Veja o Salmo 18, versículos 1 e 2. Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. Davi, quem está escrevendo o Salmo 18. E ele diz, o Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em que confio, o meu escudo, a força da minha salvação, e o meu alto refúgio. Essas declarações aí não são apenas poéticas, não. Não, são declarações de fé, que Davi entendia, que quando ele era atacado pelo inimigo, pelos inimigos, ele tinha para onde ir. Você tem que ir para aqui. Aquele que habita no esconderijo do altismo, ao sombra do Onipotente, descansará. Reparem, habita, que vive aqui. Então, você tem que se vestir de fortaleza. Você não pode mostrar insegurança. Por que você mostra? Porque você está dormindo. E o inimigo vem e consegue plantar o terror no seu coração. Consegue plantar, entenda, a inquietação, a agitação, o medo. Mas se você estiver vestido de fortaleza, seja o que for, você se levanta, em mim não, não vai prosperar. Essa doença já está amaldiçoada, porque maior é o que está comigo, porque pelas feridas de Jesus eu fui sarado, porque a palavra de Jesus, que está escrito, é isso que nós precisamos. de uma igreja vestida de fortaleza, uma igreja que é vestida de poder, verdadeiramente. Segunda parte. Desperta, desperta, veste da tua fortaleza, ó Sião, veste das tuas vestes formosas, ó Jerusalém, cidade santa. Ô povo santo. É, você não pode perder a sua paz. Tem que estar vestido de vestes formosas. Não é roupa de marca, ou roupa brilhante, roupa bonita. Não. Então, é aquela sobriedade, aquele bom semblante que você mantém, mesmo nas lutas. Mesmo nas adversidades. A Bíblia diz, nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Não falta. Sempre tem. Você tem sempre o óleo sobre a sua cabeça. Não deixa faltar o óleo. Você tem a alegria da salvação. Você tem a alegria da presença de Deus. É como o profeta diz, ainda que a figueira não floresça, a vida e não deu o seu fruto. Todavia, me alegrarei no Senhor. Você se alegra no Senhor. Essas são as vestes formosas. Rapaz, você está tão bem. Eu pensei que ia encontrar você abatido. Não, o mundo não pode. Nós temos que nos mostrar ao mundo vestidos de fortaleza. Temos que nos mostrar ao mundo vestido de vestes formosas. Não podemos, então, perder a nossa paz diante de qualquer adversidade. Temos que acordar. Não podemos entrar nesse sono. Acorda de igreja. Desperta a igreja. Coma todo dia o pão. Todo dia busca o azeite. Não deixe faltar o óleo sobre a sua cabeça. Lutas? Teremos. Aflições? Aparece. Eu estava hoje comentando que nós estamos até privilegiados em relação a muitos países aí fora. Quando nós falamos a perseguição ao cristianismo, não é só o mundo árabe, não. A América Latina, hoje, tem lugares que são igrejas que estão sendo queimadas. Católicas e evangélicas. Que freiras são violentadas por pregar, por falarem do amor. Coisa séria. Mas não temos que temer. Deus está conosco. Essas coisas vão surgir. Vão aparecer. Chegará tempo, entenda bem, que não sofrerão a sã doutrina. Não aceitarão. E vão, então, procurar pessoas que vão pregar o que eles querem. Se você não pregar o que eles querem, mas que é isso? Nenhum governo, nenhuma autoridade pode, entenda bem, mandar na igreja. A igreja vai fazer o que o Estado manda. Não. A igreja faz o que o Espírito Santo manda. E o Espírito Santo manda pregar o Evangelho a toda criatura. A igreja, o Espírito Santo manda em meu nome expulsarão demônios. E nós temos que continuar expulsando os demônios. O demônio da prostituição, que faz o homem querer ser mulher, a mulher querer ser homem. Isso é demônio, sim. Não vou deixar de pregar isso. Que faz o homem não respeitar seu matrimônio, que vai se sentir mais macho do que os outros, ou ela mais bonita do que as outras. O homem é marido de uma só mulher, até nos seus pensamentos. Se está vindo outra pessoa, é demônio, pode mandar embora. Pastor, demônio, você não sabe a moça que eu estou pensando. É o demônio. Que está fazendo você pensar nela. Porque o senhor tem uma esposa, entenda bem. Ou a senhora tem um marido. Então é demônio. A igreja não pode deixar de pregar isso. Então chegará um tempo que não sofrerão a sã doutrina. Não aceitarão, entenda. E procurarão pregadores segundo as suas próprias concupiscências. Desejo deles. Se pregarmos o que nós queremos, vocês podem pregar. Se não, não pregamos. Não vamos pregar. Não vamos pregar nunca. Entenda aí. Nunca vamos concordar com o diabo. Respeitar as pessoas é uma coisa. Respeitar não é concordar. Na verdade, você respeita o ser humano. Mas nunca concorda com o erro. Nunca concorda. Entenda bem com o que a pessoa respeita. Ou não a prática dele, nem o que ele está fazendo. Você não vai debochar dele, escarnecer dele, zombar dele. É pecador, vá para o inferno. Seu adulto, ele não sei o quê. Não, não. Você vai respeitar que ele vai orar por ele. Mas nunca concordar. Desperta a igreja. Nós precisamos de comer o pão todos os dias. Todos os dias temos que buscar o azeite. Por quê? Haverá tempos difíceis que nem todos conseguirão permanecer na palavra de Deus. Nem todos conseguirão ficar no evangelho. Mas não estou pregando o terror para você. Não estou pregando medo para você. Pelo contrário. Se vista de fortaleza, de vestes formosas, sempre andando na presença de Deus, que o diabo não vai encontrar jeito de deprimir você, se abater você, desesperar você. Isso é o que ele quer. Que mostre uma igreja coada, uma igreja medrosa, uma igreja cheia de receio. Não. Homens e mulheres, jovens e moças, revestidos de poder. Que vem a doença, eles combatem. Vem a ação do diabo, eles combatem. Eles vivem na presença de Deus. É aí que você vence. E ele fala, terminando, dizendo assim. Porque nunca mais entrará em ti, nem circunciso, nem imundo. Nós temos que entender muito aqui o incircunciso. No passado, o povo de Deus era marcado na sua carne. Os homens tinham uma marca sobre eles. Quem não tinha marca não podia entrar. Irmãozinho, nada do diabo vai entrar em nós. Não temas, porque o Senhor é conosco. Nós temos a marca da promessa conosco. Homens e mulheres hoje são marcados pelo sangue de Jesus. São cobertos. Nada do diabo. Podem fazer o maior trabalho de feitiço que for, não vai entrar em você. Por quê? Porque você é do povo de Deus. E que não é do povo de Deus, não entra. E a última parte, nem circunciso, nem imundo. Então, essa é a tática de trazer você para a imundícia. Ou deixar você entrar na imundícia. Não. Permaneça na santidade que você vai vencer. Amém? Vamos voltar onde nós começamos. Quem lembra, pessoal? Mateus, capítulo 13. Eu tenho cola aqui. Aqui pode ter cola, tá? Aqui pode ter. Na sala de aula, não. Capítulo 13, versículo 24. Propor-lhes outra parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Boa semente é a palavra de Deus. Ela sempre tem que estar no seu coração. Ela sempre é dela que você se alimenta. Ali é o trigo verdadeiro, é o pão verdadeiro. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Aí traz um alimento que não vai te alimentar, que não vai te fortalecer. É o joio. Que às vezes até parece bonito. Uxia, olha, pastor Jair. Tudo bem, glória a Deus. Nós temos serviço social aqui na igreja. Todos os meses, são milhares de cestas básicas. Não queremos aplausos, só para mostrar que tem o serviço social. Tem o serviço de doação de sangue. Tem serviço, entenda, de assistência a pessoas na rua. Tem tudo isso. Mas a salvação está no trigo, no pão verdadeiro, que é a palavra de Deus. Se não for dada a palavra, não adianta. Nós temos que despertar o povo para isso. Então, segure a palavra. Ela é o alimento. Você vai ser um homem forte, uma mulher forte, uma pessoa forte. Não falte o óleo sobre a sua cabeça. Capítulo 25. O que vai acontecer? Você nunca, nunca, o diabo vai conseguir fazer você ficar jururu com esses termos. Abatido, deprimido, desesperado, não. Você sempre será uma pessoa forte diante das adversidades, mostrando que maior é o que está contigo. Amém? Amém?